Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com a lavadora Brastemp Mondial, ela é de cliente Não deu pra eu filmar a lavagem, eu vou filmar aqui o enxágue agora pra vocês Bom, ela vem com esse filtro aqui, ó, pegou bastante fiapa aqui, ó, até Na hora desses quatro roupões e de duas toalhas de banho Vou colocar aqui agora um pouquinho de vinagre, tem essa gotinha aqui de vinagre Esse dispenser é meu Pronto, vinagre, ele subiu, ele está rodando nessa parte aqui Na hora que a máquina parar, ele cai Viram? Ele caiu Eu liberei ele, eu puxei aqui essa parte e caiu Vou colocar água aqui pra limpar aqui onde o cloro passou Não é cloro, como que é? O vinagre Prontinho Agora ela vai encher pra enxáguar no nível baixo O nível baixo dela é bem alto, ele vem arrumando até aqui, assim, ó Bom, gente, ela já deu nível É pra elaNS Bom 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 Esse é o original dela, gente Mas eu não gosto A máquina já não tem dispensa Porque esse filtro então a máquina fica um lixo O sabão ainda tudo bem Eu tolero, você pega e joga por cima da roupa Mas o amaciante, pelo amor de Deus Eu falo isso na Baby A Baby não tem dispensa Eu acho horrível De amaciante eu fiz ali um pra Baby Só que ele não funciona Na hora que ela vai centrifugar ele voa tudo Eu não gosto dessa amonde, ó Porque esse batador de 4 pá Uma agitação horrível dessa, ó Tá vendo? Eu não gosto dessa agitação Pra mim é horrível Eu tô lavando roupa aqui porque eu tô testando Porque é de cliente A minha, a minha tem encurralada lá no canto A minha eu coloquei o interior 22 Esse daqui é o interior 20 É, esse daqui é o interior 22 A minha eu coloquei o interior 24 E o da Baby ao 20 A minha ficou uma bosta Ficou batendo em tudo assim Ficou uma vibração da merda Ficou batendo em tudo assim Derramando água Odeia esse jato Odeia esse jato Daqui tira tudo o amaciante da roupa Outra coisa que eu também odeio Esse jato Aqui no caso vai tirar o vinagre, né Do enxágue Gente, esse barulho que ela tá fazendo É do retentor Como ela é uma máquina antiga O retentor que ela usa Que é o retentor alto Esse retentor alto Ele é preconceituoso Mentira, tô brincando Esse retentor alto Quando a máquina Foi reformada, vamos dizer Ela fica fazendo esse barulho mesmo Com o tempo, ela macia E ela para Pra quem não me segue no meu Instagram Segue lá, é Emanuel Underline Zanini Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Já tá pra acabar também Essa centrifugação Já vou desligar ela aqui Isso Sorte essa água aqui Arma aí Caramba Bom, se você quer uma máquina Que ela descola a roupa do cesto Como é LG, né Mas uma máquina top load Você tem que ter uma Brastemp Mondial Oh Baby Com o atuador queimado Aquele atuador antigo Sabe E aí você pega E compra um atuador novo Essa máquina aqui Ela está com um atuador novo Porque o dela queimou Ó, esse é o atuador novo Atuador preto Colamento Mecânica Se eu colocar Se eu desligar ela A selonóide Ela puxa Se eu ligar ela agora Já pra centrifugar direto Não dá tempo Desse selonóide puxar Do atuador Olha só Tá vendo Como ele puxa devagarzinho O que que acontece Ela começa a rodar Só o batedor Aí se você quer uma máquina Que depois da centrifugação Ela descola a roupa Você compra uma Mondial Aí você coloca ela Pra centrifugar Depois que ela acabar De centrifugar Você pega E repete de novo Mas não espera ela atuar Aí ela pega E descola a roupa do cesto Esse é o grilinho Que eu tava falando Pronto Já tá bom Já centrifugou bastante Então agora A gente vai fazer Um antirrugas E Enfim E vai acabar o vídeo Bom Já vou fazer a despedida E depois eu já faço Aqui a Ela Como eu posso dizer Fazendo um antirrugas Que nem a LG Só que um antirrugas Violenta e rápido Bom gente Esse foi o vídeo Espero muito que tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva Eu sei que ficou um vídeo Meio de bosta Porque Mas tudo bem Foi um vídeo curto também Não deu pra filmar a lavagem Mas é isso Espero muito que tenha gostado E se gostou Deixe seu like Se inscreva Compartilhe com seus amigos E seus colegas E nas suas redes sociais Até mais Agora fique com antirrugas Prontinho Tá pronto Tchau